é isso aí galera salve salve seja bem-vindo katsuami games e pessoal nós vamos aqui mais uma vez de war of crown uma breve análise aí de novos recursos novas coisas que aconteceram aí no game e vou mostrar também uma arma que eu ganhei aí nesse ticket de um milhão de downloads eu acredito que eu posso me considerar uma pessoa de sorte eu vou mostrar no final do vídeo vamos lá sem mais delongas não sei se você notou mas ocorreram algumas mudanças eu queria falar de duas quando você vota aqui agora para jogar vamos aqui no modo fire realm e eu quero essa essa danzinha de luz aqui apareceu um botão aqui embaixo auto repeat galera isso aqui pra pessoas igual a mim estão sem tempo para jogar o jogo foi fantástico uma sacada muito boa e se liga só você bota o auto repeat tchau Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E no final da batalha, ele vai parar de repetir, galera. Essa foi a primeira alteração que pra mim foi muito boa. Eu tava muito sem tempo de ficar modificando toda hora. E pra mim foi fantástico. A segunda modificação. Eu fui procurar o amigo que eu utilizava mais aqui. E ele sumiu. Eu falei, caramba, eu acho que ele me excluiu. Mas não, galera. Agora o que que tá acontecendo? Um amigo utilizado, ele tá indo pro final da sua lista de amigos. Olha só. Tá aqui o Mac. Agora, como prometido, vamos lá mostrar a arma que eu ganhei no ticket que foi doado aí por um milhão de downloads do game. Vamos lá. Ele tá aqui. Na minha deadmão de luz. E tá aqui a arma, galera. Olha só. Será que eu posso me considerar um cara de sorte? O evento dava armas de um... Ou melhor, o ticket dava armas de um a cinco estrelas. E eu ganhei essa belezinha aí. Deixa nos comentários o que você achou desse brinquedo novo aí da minha Deadmond Light, galera. Se você curtiu esse vídeo, deixa aquele joinha. Fortalece aí o canal. Se você ainda não é inscrito, é uma boa hora pra se inscrever. Aperta esse botão aí de inscrever-se. Ativa a notificação de novos vídeos. Compartilha. Eu desde já agradeço vocês por tudo. Valeu. Fui.